E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MC Estúdio, divertido de novo aqui no canal. Então, bora lá, reage às batalhas. Porra, 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 porra! Cê tá de caralho! Cê tá de caralho! Pô, 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 rá! Pô, 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 cê volta pra casa aí, é bolado. Volta pra casa aí, é bolado? Sabe, eu vou fazendo improvisado. É que, infelizmente, cê sai amassado. Hoje vai ser difícil, chama um elta de jurado, mas cê fica... Pô, 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 cala tua boca. Calma, mano, que é minha vez. Cê já tá ligado, nega, agora vai virar freguês. O Newby colocou o Oclean, vai dançar que nem tem polho. E por quê? Não quer olhar no olho. Acho que não. Acho que esse cara, infelizmente, vai parar no chão. Porque, infelizmente, a sua rima me irrita. Não é com o cabelo azul que cê se torna com a de vedita. Ah, ooooh! De vedita. Ah, ah. Calma, nego, sua guima é escrita. Pô, 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 pô. Cê já tá ligado, eu joco a do seu fim. Pô, 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 pô. Cê é o que é o mais forte, Zayajin. Ah, ooooh! Decorada, agora fui o queixo, o rubro e o queixada. É muito foda, pode pá, vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar, porque eu não tô na aldeia. É, vou esticar, porque sua rima é feia. Você não compete, falou que é 777. Mas para vocês, sem isso, eu fui o meia, meia, meia. Oh, 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 oh. Cê tá ligado que sua rima é sem critério, sem critério. Já ganha dele na nova, que eu mostro pro seu que é a velha. Ah, eu falo só uma geração. Vai, agora é a vez do meu irmão, então vem. De amassar esse escutão, você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão. Então não vem me encarar com esse olho, que vai na cabeça dos outros e se torna piolho. Ele se achou bom, ele se achou bom. Você como o Jamorel, o JBL, o Leblon. Eu sou o Leblon, eu sou o Leblon. Realmente, porque na praia cê faz um som. E eu nunca errei o dom. Eu tive que parar pra vocês, que é o rei do flow. Eu vou causar seu fim, sua rima é ruim. Olha o jeito que eu canto, pode virar a cadeira pra mim. Barras e barras e barras, cê pensa que o meu pital é um madiz. Mas é um pequeno atentismo, tudo que você faz hoje, pata, eu já fiz. O que você faz, eu fiz, inclusive o Madi, a batalha da Madi. Onde eu comecei, vi minha vida por um piso. Mas hoje eu tô aqui na noite, é por isso que nós vete. A minha rima reinveste, cê me ganhou na aldeia, eu te ganho na noite, no oeste ou na leste. Nigo, cê não bateu, porra, não grita socorro. Quem tá pedindo pro jovem girassol, você ainda é um pequeno tronco, porra. Quem tá me entendendo, é desse jeito que eu matei, eu ensinei, eu ensinei. Eu ensinei, eu ensinei, eu já matei, foi igual replay. Eu e o barro, passei no chato. Eu tava com problema do cara, que acha que rima muito pra Dilma. Acabo com essa barra, lembro o que você falou, barras e barras e barras. Eu sou um pequeno tronco, mas vou causar tão sim. Pois são os pequenos troncos que formam um grande jaqueiro. E aí, o barro, passei no chato. Oh, 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 oh. A minha tua boca rolazão. Sem molde para o black, molde pra tudo que eu fiz. Sem ser o girassol, eu corto o gol pela raiz. Sabe que eu vou te bater, hoje não dá pra você. Sabe qual que é o problema você vai descer. Sabe qual que é o problema, eu animo esse povo. Vamos até os dois ferórios, Guarulhos, agora Guarulhos vai ter um reino novo Pode até falar que ele era um fiote, mas se sente é irmão Vem de tripote, sou do Otapaque, verso diplomização De rimar você nunca manja, é o Kenan e o Kel Junto um refrigerante de laranja Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois, isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King of Fighters é rei dos lutadores, o Kroi e o Prado são os reis da Norte Por isso que hoje no beat o Kroi já te bate De fato sem alarde, vira um Mortal Kombat Ou combate mortal, morte do protagonista Sejam bem-vindos, espetáculo norte do antagonista Você perdeu de novo, você perdeu de novo Meu salário é um povo, cala a boca a tuta, você baba ovo Tá pensando que você é monstro, isso aqui é um Mortal Kombat Matipá, já tomou um Fatality antes da luta acabar Mas agora eles se desrubam, se desesperam no verso Por isso que com pessoas igual você, J eu nem converso Eles sempre me desesperam, agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil, precisa falar na minha vez? É porque cês tão lembrando, por isso eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram, mano, sobre P2, nós é clássico, tipo o Nintendo Eu passando a sepsa para a ruga, porque é a marca que vem com o tempo Mas pra prevotente igual você, Prado, responde com medicamento Oi, Rugal, dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado Por a própria palavra que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom, da hora legal Cês morrem de embalo Ah, Rugal, tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo? Cê tá achando que o fliperama tá na sala da sua casa de estar? Leva mal não, cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É, porque seu assunto é rima, amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima, amigo Tem que pensar de nós faz chover Faz chover cê não entendeu? Porque sua rima, mano, é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix, termina na Norte Tá ligado, mano? Eu falo sério, então não ri Mano, isso que eu te digo E é isso que eu te falo Eu tô pesado agora Com os meus versos eu te abalo Cachorro, caramelo A rima não é primata Eu nasci ser humano Não vou ter medo de virar lata Então entende o que eu te digo Cê não é de raça Eu vou rimando e dessa fase, cara, tu não passa Então, meu mano, aqui vou te dizer É com o Dauro seu melhor que eu sou capaz de responder Eu conheço um milhão de vira-lata por aí andando Que vale muito, muito, muito mais que um ser humano Que tá tirando Aí eu vou aloprando Fala feio, mora longe, não me chama de mano E já você que acha que é bom que é MC Cê tem pedigree Eu vou fazer você deitar rolar e dar uma patinha para mim Agora você acha que é o madame, sou eu sério Florentor em pane, você é cachorrinho de madame Não me leva o nome, meu parceiro Agora você volta e não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas, você fecha com quem tá na carrocinha Vem pra matar Vem pra matar Na verdade pode olhar vida que cê não vai passar É crau que cê ressurgiu no improvisado Mas depois dessa batalha volta tô aposentado Cê não adianta, cê não manda Não sei como é que é rima e o que que sua alma emana Só que a minha é luz Por isso que conduz O fardo tá pesado e cê não carrega essa cruz Cantou dizer que é assim que funciona, que é rima Pra poder olhar, mostrar que é disciplina Mas no final de tudo eu faço a minha história E o meu versado tá guardado na sua memória Mata tio, mata! Primeiramente eu vou deixar anotado um recado E falando pra essa otária que eu tava aposentado Olha só, faço frio, vou mostrando Não, 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 aposentador de MC Olha só, há várias luas Eu sou caçador de estrela, uma Maria, falta duas Eu te digo, aqui é olho no olho igual de improviso Você falou até que eu não carrego a minha cruz Vou ter que concordar, essa até faço jus Porque a vida é doce, não, não, não é alcaçuz Mas quem carregou a minha é meu mestre, ele é Jesus Boa noite, pai, satisfação de sambar E por isso nesse momento humano, infelizmente Vou ter que te matar Tá ligado, mano, a sua terceira final Não ganha porque eu vim Cheguei em sair final seguida Não é tanta hora por causa de mim Sem maldade, mano, eu te bato de fato E agora você vai morrer Um bagulho magrão Você tá ligado que eu vou ter que te dizer Uma satisfação de sambar E você é meu irmão Como Jesus que é filho de Deus Te respeitar é cumprir a missão Então, eu devoção ao respeito Mesmo assim vou te bater E de fato, meu mano, me encarando Hoje você vai morrer A face da morte tá na sua frente A face da morte tá na sua frente E tu é o melhor parceiro do terceiro Você vem com o sangue quente Boa noite, meu filho Tenho um bagulho pra me falar pra você A minha missão é diferente da sua Aqui eu vim pra matar você pra morrer Na batalha que não tem espaço Só pra trocar o elogio Sem demagogia eu já tô ligado Mas mano, eu mato que é com sangue frio Você tá ciente que nós tá pela terceira final Seguida aqui na norte Não adianta, parceiro, você chegar com a banca forte E rima só suporte E também não adianta você vir com essa estratégia De começar calmo E depois quando volta pro ser Ele fica rimando todo bravo Ele vira pra galera Ele chama a atmosfera toda pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo de chegar na rima E poder apelar Mas meu parceiro, o primeiro round começou E eu tô calmo e devagar Quando ele voltar, eu sei que você ataca Mas pode vir que eu não tô nem pá Bate em palma, batalha da norte É só o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti, não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estrala Se você não entendeu Por isso nem sabe Você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando um flor Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só no conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro, porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso o Julio Camp nunca vai ser Mano Brown E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow, pra encaixada Fala o oh, mas essa porra desse flow Nem é difícil de fazer, você tá vendo Como que acontece? Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de você é que você não foca na rima E você só é famoso pelo onomatopeia Onomatopeia que é o ah Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rima eu pego o microfone E ela é como uma espada que passa e corta você Então demorou, não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continue em assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas é difícil batalha com o MC que só grita Ah, e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Ah, então A-E-I-O-U A-E-I-O-U Breno JP e Vick e Viço mesmo Vai tomar no cu Mas a rima foi uma bosta Cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Bandilari não te resta Nego não me testa Eu invado o CPC Heroes, heroes, heroes Mano Brown nunca vai se ele põe um pitmato Heroes, heroes, heroes Curi fala de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo Se um dia é eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o trio do flow A gente já ganhou do trio do Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O olho pump não é o Mano Brown E o passo que nunca faz Ele é um JP que vai bater Que vai travar Vai desenvolver Que grita Ah, que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai cavar Cê vai correr Vai derramar Viste de freq Agora é Agora é Viste de roubar Lembra o nome do cara É JP, caralho Não sei se tem mais Mas cê vai apoiar Ou você vai aprender O nome do trio é Breno, Zick, Vi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimbo pra vocês Nessa batalha não é Super 11 Ganhamos Hoje é o Super 3 O que você falou Eu não sei se é 4 ou 2 vezes Mas nessa levada É mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele Tá dentro do bolso Não tô dentro do bolso Cê sabe que hoje Rimar cê não porta Não tô dentro do bolso 500 conto No bolso tá uma nota Só que calma Porta Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo Você tava com o teu vim do bolso E se fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado Mas eu te tirei Porque você é um jé Tava no bolso Depois cê saiu Pra separar na sua lado Do meu pé Por isso mesmo Que cê tá fudido Entende? Que cê não é fã Vocês gritaram o país O rimar clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bote MC de suporte Ninguém te suporta mais É rimar clichê que cê quer O verso com o para Tô debaixo do seu pé Meu prazer Meu prazer vai na sua cara Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso Por isso Por isso 3, 2, 1 Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você nunca achou Você tem que aprender Onde é que a rima é informação Ela não é apenas fã Não é apenas fã Só que hoje cê sai mudo Não é apenas fã Mas calma que eu demonstro o conteúdo Gosto clichê que cês querem Hoje não gosto com o som Vai por minha cara pra dentro Maior que o pior Então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimo é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Pesso apanhando puma criança Eu que? Que que? Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falô do bagulho de criança De colocar minha cara pra dentro Você é a chegada do Samuel Relaxa Só que você é escroto É a chegada da do Samuel Vivem pra batalha Com delineado torto Eu só vou repetir rapidinho que eu que faço dele me abre do chamo eu Agora com o Tupado na final você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão Você acabou de passar e não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro mandando um more round de vacilão Porque eu acabei de ver, julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é, você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal porque aqui ninguém vai ver uma reação Só que o Tupado vai ter que bater em você, tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome ou seu vacilão Já que é o maior problema da minha vida é o quão rima a sua maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano sabe que você se prepara Eu bato no jurado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo, analisando a batalha mano E vendo a minha ponte você já não se garante Por isso que agora mano eu vou mostrando que você é irrelevante Eu sou iniciante, te bato nesse instante Agora nem meu mano, por isso que eu sei E eu já vou avante Já que é pra analisar round do Prado Todos eles são assim Tem só uma ponte Mesmo a terminação Resumindo a vida do que você falando de matar ou de morrer E na verdade mano, quando você ganha Geralmente tem a pica saparela pra você Só que hoje isso não vai ter Por isso, hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que o vice-versa É isso mesmo, é bom eu estar no chão Pra olhar em volta e ver quem vai estender a mão Então rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa os comentários Top 5, Top 10, MC Studio E vai ter vídeo novo aqui Tamo junto, é nóis Falou E meu slogan é daqui